O que a Polícia Civil de Blumenau fez da manhã de hoje é a operação Cadastro Positivo. Os policiais prenderam no litoral do estado um homem que teria aplicado vários golpes em concessionárias de veículos, principalmente aqui no Vale do Itajaí. A Danúbia de Souza está chegando aí com as informações. Alô, Danúbia. Olá, foram cinco meses de investigação que resultou nessa operação Cadastro Positivo. Foi preso um estelionatário que teria aplicado vários golpes aqui em Santa Catarina, principalmente em concessionárias de veículos. Eu vou conversar agora com o delegado Lucas Gomes de Almeida, que vai trazer mais informações. É um homem, então, que já é um velho conhecido da polícia, né? E ele convencia as pessoas a fazerem financiamento, né? Como é que funcionava esse esquema? O esquema funcionava no sentido de que ele abordava pessoas, né? Geralmente pessoas simples, pessoas idosas, que não tinham muito conhecimento dessa questão de financiamento. Oferecia, em alguns casos, uma vantagem para que financiassem o veículo e depois passasse esse veículo para ele. Ou, às vezes, só no favor, né? Dizia que estava com o nome sujo, que tinha uma revenda de veículos e que precisava obter carros. E ele prometia, além dessa vantagem, em alguns casos, também que depois ele assumiria esses financiamentos. Então, as vítimas não teriam prejuízo no final, só que isso não acontecia. Esses financiamentos não eram assumidos, ele passava esses carros para terceiros, as pessoas ali que foram captadas acabavam que ficavam com o nome negativado, porque não tinham condições de pagar esses financiamentos, e as financeiras também tinham um grande prejuízo. Nós constatamos casos de financiamento até de cinco veículos por pessoa. E as investigações vão continuar, né? Há possibilidade de alguma concessionária estar envolvida? Porque é bem difícil também conseguir um financiamento para cinco carros, né? É, concessionária a gente não pode dizer, mas alguns funcionários estão sendo investigados. Alguns funcionários de algumas revendas e concessionárias estão sendo investigados, para a gente poder ter a dimensão aí desses golpes. Ele teria feito muitas vítimas? Sim, muitas vítimas. Algumas pessoas só tinham a ciência de que tinham caído no golpe quando começavam a chegar os boletos do pagamento do financiamento. E já era tarde demais. Isso mesmo. Delegado, parabéns pela investigação, portanto, essa investigação comandada pela segunda delegacia de polícia do bairro Itopava Norte, aqui em Blumenau. Quem quiser mais informações tem que entrar em contato aqui com a delegacia, né? Ou se foi vítima também desse estelionatário. Ele, que é o José Paulo Matias, de 57 anos de idade. A nossa equipe de reportagem conversou com ele. Ele disse que já foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime de estelionato. Um estelionato desses, ele ficou 10 anos preso, hoje ele está em liberdade, mas precisa assinar. E ele disse que com relação a essas denúncias envolvendo as concessionárias, ele é inocente. Na verdade, segundo ele, quem comete o estelionato é a pessoa que tem olho grande e vai lá fazer o financiamento. Acompanhe a entrevista que a gente fez com ele. Não sei por que eu estou preso, sei. Pessoas me procuram, várias pessoas me procuram. Eu quero sujar o meu nome. Eu quero sujar o meu nome. Por que você quer sujar o meu nome? Porque eu preciso de um dinheiro. O que é que eu penso? Levo a pessoa nas garagens de carro, nas concessionárias, financeio o veículo. A pessoa que financeia, a pessoa que assina, a pessoa me dá o carro, ela me dá a procuração pública. Nenhum carro eu pego sem procuração pública. A pessoa. Quem está cometendo estelionato? É eu ou a pessoa? E a pessoa ganha tanto. Quantos reais do cada veículo que eu tiro? Cinco mil reais. A pessoa pega tudo em espécie. Se eu ser condenado, responder a um processo crime e ter preso, essa pessoa devia ter preso também. Por que você acha que teria tanta gente denunciando você, então? Porque quando eles me procuram para fazer isso, eles são zoiudo. Eles são zoiudo que querem ver o dinheiro. E algum talvez se arrepende, algum não fala para a namorada.